Aqui com ele é o Nokia C12 A Nokia é o lançamento da Nokia Você vê HMD Global Ele tem uma câmera de 8 megapixels com flash LED E uma frontal de 5 megapixels Com modo noturno Tem uma tela de 6.3 polegadas Equipado Com processador octa-core Bateria de 3000Ah Experiência com ultimação 2GB de memória RAM Mais 2GB de memória virtual A qualidade que você pode sentir Será que é isso mesmo? Experiência rápida Mais inteligente privada Com sistema operacional Android 12Go E você pode comprar um fone Fone sem fio não veio Aparece na caixa Ainda fala que tem 2 anos de atualização 2GB de RAM Então vai pegar o Android 14 Bora olhar um pouco Esse aparelho Liguei ele Galera É um aparelho muito simples Tem um monte de aplicativo instalado Já apaguei Assim Eu liguei ele Tô esperando pra ver E se ele vai É Se ele vai Baixar o Play Store E vai atualizar Porque até o momento O Play Store dele Continua dando erro Meio lento Isso é um aparelho Feito pra quem Quer usar no dia a dia Um aparelho básico Isso não é um aparelho Pra você falar bem assim Ah eu tenho um aparelho Top de linha Não É um aparelho Pra quem não é exigente Pra quem usa no dia a dia É um aparelho Que custa 480 reais 500 reais Que tem a caixa dele Quando você abre Tô reabrindo Ela já fica aberta Vem Presente na caixa Nós podemos ter Um minuto Continuando Nós temos presente Aqui na caixa Fecho Uma película de plástico Pra você colocar na tela Temos também Uma capinha Temos aqui O cabo Do carregador USB Caixinha Um fone de ouvido Aqueles fones antigos Da Nokia E alguns manuais Nada de extraordinário Mas vem carregando Na caixinha Uma coisa que a Apple E a Samsung Não traz nos seus aparelhos Assim galera O aparelho É isso aí A bateria dele É removível A bateria do aparelho É removível Pra mostrar pra vocês Mostrando pra vocês Aqui Não vou mostrar O meio Pra não dar problema Bateria é removível Aí você fala bem assim Ah Mas ainda existe A parelho Com a bateria removível Existe Assim aí Estão voltando Já que Futuramente A Apple Pode lançar Os iPhone Com bateria removível HMD Já adiantou Fabricando os Nokias Com A opção De bateria removível Você pega A bateria E encaixa Achou Só liga Se a capinha Estiver No lugar A capinha Você não consegue Ligar ele Android Goidson Tá relhando Né Esse é um Nokia C12 Tá aí pessoal É um aparelho Muito simples Pra quem usa No dia a dia Não é um aparelho Que você vai falar Nossa Estourar a boca Do balão R$ 480 R$ 500 Você vai pagar Nesse aparelho Da Nokia Um aparelho Que tem a bateria Removível Um aparelho Que tem Android Um aparelho Sim Para o uso Do dia a dia Tá bom Se inscreva no canal Compartilha o vídeo E deixa o like 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 E deixa o like